Música Moça, posso deixar meu currículo? Moça, eu vim entregar meu currículo Moça, tô deixando meu currículo, que qualquer coisa você me chama Se eu não pagar minhas contas, é culpa sua Então tá esse currículo Meu futuro tá nas suas mãos, viu? Pegue esse currículo, se você amassar ou rasgar Eu volto aqui e pego você depois Oi, turma Zaná, tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo, hoje eu vim falar aqui sobre procurar emprego Que aliás, foi um tema que vocês sugeriram pra mim Aqui eu tô fazendo vídeo de qualquer coisa Só não faço vídeo do meu parque, porque eu não pego o crie Que eu tenho outra virada Mas eu vim falar hoje sobre procurar emprego Porque eu lembro quando eu era mais novo, que eu fui procurar emprego Na cidade grande, que é ilusão da gente sair da cidade pequena Achar que vai ficar rico na cidade grande E na cidade pequena, a gente arruma emprego diferente Eu lembro que uma vez que é assim, meu pai foi lá e conversou com o dono do mercado No outro dia eu já entrei a trabalhar Quer dizer, não precisava ser negócio de entregar currículo Só que eu lembro que não deu muito certo Porque eu durei 20 dias nesse mercado, gente E ali eu fazia de tudo Eu pesava tomate, pesava batatinha, eu limpava chão Eu tirava pó de as coisas, assim, no meio das coisas Que tava lá na prateleira A parte que eu mais gostava era limpar ali o balcão, gente Porque eu lembro que naquela época, um real valia bastante E daí a hora que eu ia varrer ali o balcão Eu lembro que eu achava umas moedas de um real Pergunta se eu devolvia Catava pra mim, gente Era uma moedinha, não tinha nada a ver Mas eu lembro que assim Em 20 dias Porque eu já tinha assim o sangue do vagabundo na minha veia Em 20 dias eu falei assim Ai, não aguento mais Fingi que tava doente pro meu pai E eles deixaram eu sair de serviço Eu lembro que eu fui na mulher do mercado Falei assim Olha, não posso nem falar o nome dela, gente É, eu não vou trabalhar mais E a mulher me virou pra mim e falou assim Tá bom, então Seu tempo de serviço fica pelas moedas Que você catava no balcão Que você ia limpar Ai, que vergonha, gente Isso era um teste Eu não passei nem do teste do ladrão Você não acredita? Depois que o tempo, né A gente tem que trabalhar Porque a vida da gente é assim E eu fui morar na cidade grande E na cidade grande Arrumar emprego É de outro jeito Sem essa história de entregar com o rico Então eu vim falar hoje Sobre como que é procurar emprego Na cidade grande Chegou agora aqui, fubá Tá procurando emprego também? Se inscreva Se já tá inscrito Deixa o joinha Eu vou contar essa história agora Essa procuração de emprego Eu lembro quando eu cheguei na cidade grande Gente, era a coisa mais linda do mundo Aqueles prédios Aqueles ônibus passando Fazia uma semana já que eu tava procurando emprego Andando de ônibus procurando emprego Meu amigo perguntou assim pra mim Fubá, como que você tá andando de ônibus Procurando emprego Se você disse pra mim Que você não tem dinheiro pra ajudar aqui na casa? Porque ele já tava desconfiado de mim, né? Então eu tô indo junto com aquela turma Que entra por trás sem pagar Quando eu tiver dinheiro Eu entro pela frente E na minha cabeça, gente do céu Quem não tinha dinheiro Honestamente ia por trás E o hora que arrumava emprego Ia pela frente Olha se o cobrador Cata, eu lá e toca eu dou ônibus Daí que ele deu muita risada Ele contou pra mim a história Que quem entra por trás Era o idoso Que eu tava de clandestino Mas enfim Daí eu inventei de procurar emprego a pé Eu tinha um medo de ladrão, gente E tinha uma professora minha Que falou pra mim assim Que ladrão conhece caipira de longe Porque o caipira Quando ele chega na cidade grande Ele fica olhando pra cima Vendo os prédios E o que eu fazia O hora que eu tava na rua Procurando emprego? Que eu ia pra mim Achava que eu tava procurando emprego de executivo Lá nos prédios lá em cima Nada Era caipiríssimo Que eu tava olhando Querer saber como que era Daí eu lembro que em uma semana Eu aprendi a primeira coisa Assim quando você vai procurar emprego Você tem que seguir O povo que tá com pastinha na mão Eu como não sabia Onde que ficava as agências Eu ficava esperando Passar alguém de pastinha Na hora que a pessoa passava Eu disfarçava E ia indo atrás dela Assim ó E daí a pessoa entrava na agência Eu esperava dois minutinhos Entrava junto Chegava e entregava meu currículo Daí saia da agência E esperava passar outra pessoa de pastinha Já ia trair a pessoa de novo Eu lembro que uma vez Eu fui chamado Pra fazer uma entrevista Numa loja de sapatos Cheguei lá no meio de todo mundo Assim a moça começou a fazer a pergunta Ela falou assim pra mim Por que você quer trabalhar aqui? Eu falei moça Porque eu tô precisando de dinheiro Ela falou não Mas por que você entregou currículo nessa empresa? Não moça Na verdade eu não entreguei nessa empresa Eu desci correndo essa rua aqui ó Pois eu entreguei tudo quanto é porta Que tava aberta Vocês chamaram eu tô aqui Daí ela fez outra pergunta Você já trabalhou de vendedor alguma vez? Eu falei assim Mas precisa moça Não é só a pessoa chegar na sua loja Eu pegar o seu sapato Oferecer pra pessoa Se a pessoa quiser ela compra Se a pessoa não quiser eu guardo Naquele dia eu aprendi Que a gente não pode ser sincero Na entrevista Eu lembro gente Que não foi só essa loja que chamou As lojas chamava eu Conversava comigo 5 minutos Falava assim Você não tem o perfil Conversava comigo mais 5 minutos Falava assim Você não tem o perfil Shopping então eu ficava iludido Eu falei meu Deus Eu vou trabalhar no shopping mesmo Essas pessoas chiques Eles olhavam pra mim e falavam Você não tem perfil Nos dias de hoje eu entendo Que eles estavam falando Que na verdade O meu perfil tava mais pra vendedor de galinha Do que vendedor de roupa em shopping Mas gente O importante é vender Não ia lá comprar comigo na minha loja E eu lembro que era humilhante assim Que a hora que eu ia entregar o currículo A primeira coisa que a mulher perguntava Era Você tem experiência? Experiência do que gente? Pra mim a hora que eu falava Que eu não tinha experiência Ela já olhava com cara de bosta pra mim Se eu contasse pra ela Do que que eu tinha experiência Ela mandava um guarda ali na hora E daí tinha hora que ela perguntava assim Você tem disponibilidade de horário? A vontade da gente nessa hora É falar assim Não, eu não tenho Eu quero trabalhar de segunda a sexta Eu quero emendar feriado Escreve aí Quero tirar férias em dezembro Dezembro, viu? Ah, eu tenho costume de entregar testado também Eu já falei que quero trabalhar de segunda a sexta? Mas a gente não pode falar isso, né? Nem que seja pra mentir, fubá A gente fala que a gente trabalha qualquer hora De segunda a sexta De sol a sol Não importa o dia Nem que seja pra vir dois de mim Trabalhar juntos Em 24 horas por dia Me desse emprego Tem uma hora que eles perguntam Sobre a pretensão salarial Essa hora escata a gente de jeito Porque a hora que eles perguntam assim Tem pretensão salarial? A minha vontade Faz cara de rica Faz cara de rica A pior hora é a parte da ilusão A hora que a mulher fala assim Nós vamos ligar pro C Teve uma vez que eu nunca esqueço dessa mulher Ela prometeu um salário bom pra mim na época Assim pra trabalhar na empresa Ela falou Você tem telefone? Tenho telefone, moça do céu Tá ligado Tá ligado, moça do céu Eu posso ligar agora Eu posso ligar daqui a pouco Eu posso ligar a qualquer momento Alô Alô Malditos Malditos Está brincando comigo Mas vai chegar a minha hora Gente, eu tô até agora esperando a ligação dessa mulher Tá só a caveira minha aqui esperando Mas é isso, fubá Você gostou desse vídeo? Você já procurou emprego também? Você passa por isso na hora de você procurar o seu emprego? Ai do céu do céu É impossível ter hora, né? Ó, mas se Deus quiser Todo mundo vai ficar empregado Uma hora vai trabalhar E se você tá trabalhando Estime o seu serviço, gente Não tá fácil Se você chegou agora aqui Se inscreva, fubá Se você já tá inscrito Dê o seu joinha Aqui embaixo tem playlist Veja essas playlists Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir Clique em um dos dois Não vai doer seu dedo Muito obrigado por me assistir até aqui E tchau Até o próximo vídeo, viu?